E aí galera, aqui é o Rian e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Cachorro 337 E seguinte galera, hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre um assunto não tão importante Mas que tá gerando muita confusão aí na comunidade de CSGO Que é sobre o Skin Changer, cara Pra quem não sabe o que é Skin Changer, é um hack pro CSGO? Sim, é um hack, porque embora ele não melhore a sua jogabilidade Ele não facilite a sua jogabilidade, que nem o Einbot, que nem o Wall Ele altera algumas configurações do CSGO de forma ilegal O que ele faz basicamente é mudar as suas skins do jogo Então você que não tem nenhuma skin, você vai lá abaixo o Skin Changer Configura ele direitinho e aí você, na sua visão apenas, vai ter a faca que você quiser A alpe que você quiser, a K47 que você quiser, enfim A skin que você quiser pra qualquer arma, você vai ter nesse Skin Changer É claro que você não vai ter a skin propriamente dita lá no seu inventário Pra depois conseguir vendê-la e tudo mais Só que, na sua visão, a skin vai tá alterada Acho que vocês conseguiram entender o que eu tô falando Basicamente, as skins Vanillas do jogo, né Aquelas skins que você não tem, você vai configurar lá no hack E você vai ter a skin que você quiser apenas pra sua visão Então, você vai lá tá vendo, sei lá, vai tá lá com a sua Carambit Emerald Mas na visão de quem tá, sei lá, vendo você jogar, você vai tá com a faquinha normal do jogo É basicamente isso E tem muita gente, cara, mas sério, tem muita gente que utiliza esse tipo de hack Porque, como vocês sabem, as skins do CSGO são muito caras Não custa 5 reais, 1 real, nem nada do tipo É claro, tem skin de 10 centavos Só que é aquele skin bem feia As skins mais desejadas, né, as skins mais caras Mano, faca, por exemplo, uma faca muito louca mesmo Uma faca muito da hora, você não paga menos que mil reais E não é todo mundo, né, são poucas pessoas que tem condições de comprar essas skins Então, o que tá acontecendo é que uma galera muito grande está baixando o skinchanger E utilizando ele E aí, tem aquele pessoal que ataca essas pessoas Que as criticam A Valve não tem um sistema de monitoramento muito eficiente E a maioria dessas pessoas que utilizam o skinchanger não são banidas Porque skinchanger, dificilmente você vai tomar Vakibã Eu acho que ninguém hoje deve ter tomado Vakibã utilizando skinchanger E aí, a treta começa porque muitos youtubers pequenos, né, muitos streamers Utilizam skinchanger na cara dura Então, você abre lá uma stream na Twitch TV E o cara tem uma Dragon Lore Souvenir Uma Bayoneta Safira Aí, cara, você consegue ver lá que é skinchanger, mano Porque quando alguma outra pessoa que está jogando com ela Vê a tela dela, né, tipo Ela morreu, aí ela vai assistir ele jogando Vê lá que não tem skin nenhuma, que é skinchanger E o tanto de gente nos comentários do vídeo Dessas pessoas que utilizam esse tipo de hack ou das streams O pessoal ataca, o pessoal xinga O pessoal, quando é vídeo do YouTube, dá dislike, denuncia As pessoas que utilizam skinchanger estão sendo muito, mas muito atacadas Só que também tem aquele time que defende o uso de skinchanger Porque fala que as skins do CSGO são muito caras, né Como eu já disse, não são todas as pessoas que têm condições de comprar uma faca Uma AWP da hora, uma caca da hora Então elas defendem e falam, ah, skinchanger não vai estar mudando nada da jogabilidade do cara Não é WOW, não é embot, não vai deixar o cara jogar melhor É só o cara ver as skinzinhas dele lá, não vai prejudicar ninguém Realmente, galera, na jogabilidade não prejudica ninguém Então, se for falar que skinchanger prejudica na jogabilidade Que quem usa skinchanger está tendo uma vantagem sobre os outros players Não, galera, não tem nada a ver Só que mesmo assim, é fato que usar skinchanger é errado Por quê? Skinchanger nada mais é do que uma pirataria Skinchanger é uma pirataria e qualquer pirataria é crime, é errado Utilizando skinchanger você pode não estar prejudicando os players, né As pessoas que estão jogando com você Só que você está prejudicando a Valve Porque tem um mercado enorme em cima disso, né Em cima das skins do CSGO E está prejudicando principalmente os criadores dessas skins Pensa comigo, cara Você inventou uma garrafa diferenciada Você inventou uma garrafa diferenciada Que é uma garrafa que tem um sistema que a sua bebida sempre vai estar gelada Sempre Você pode colocar ela 24 horas no sol Ela vai continuar gelada independente da temperatura ambiente do local De onde ela esteja Enfim A sua garrafa tem uma tecnologia que sempre vai deixar a sua bebida geladinha Só que você gastou muito tempo para criar essa garrafa Tipo, muito tempo mesmo Foram noites sem dormir Foi muito dinheiro investido do seu trabalho Dos seus pais As pessoas que te ajudaram na criação dessa garrafa Mas no final valeu a pena Porque quando você a lançou Foi tantas pessoas que compraram essa garrafinha Que o seu investimento Todo o tempo que você gastou Todo o dinheiro que você investiu aqui Está valendo a pena agora Só que aí tem um cara Que ele pega a sua garrafa Ele comprou a sua garrafa Pegou o sistema da sua garrafa E bolou de forma bem mais barata E vagabunda Uma garrafa idêntica à sua Com o mesmo mecanismo Ele roubou Ele basicamente roubou a sua ideia Ele basicamente roubou o seu trabalho E está vendendo De graça Ele não está nem vendendo Ele está dando a sua garrafa para todo mundo Ó, quem quiser aqui A minha garrafinha É só você entrar nesse site Pedir a garrafinha E pronto Você vai receber a sua garrafinha O cara vai estar te prejudicando Porque ninguém mais vai querer comprar a sua garrafa Afinal de contas É só você entrar no site E pegar a sua garrafinha de graça Foi você que criou Foi você que deixou tempo nisso Mas... O seu trabalho foi copiado E foi desvalorizado E agora O seu trabalho não vale de nada E o Skin Changer é basicamente isso Pessoal Porque para quem não sabe As skins do CSGO São na maioria delas Criadas pela comunidade Então as pessoas criam a skin Elas dedicam tempo criando a skin Elas dedicam um tempo E tempo é de dinheiro, né? E essas skins Quando são vendidas Eles ganham uma porcentagem Então eles ganham dinheiro Em cima da arte deles O que é totalmente justo Então assim Usar Skin Changer É sim errado Só que... Galera Vamos falar um negocinho Quem sou eu Para criticar As pessoas que utilizam Skin Changer? Afinal de contas Eu admito que Eu utilizo muitos softwares Aqui no meu PC Softwares de gravação De edição Que são pirateados Por que são? Porque eu baixo, né? Crackeado Porque eu sei que eu não tenho dinheiro Não tenho 500 dólares Para comprar esse software E isso que eu estou fazendo É pegar esse software Crackeado Eu estou prejudicando o criador Eu estou prejudicando A empresa criadora Vai falar que você nunca comprou Um jogo de Playstation Na feira Pirateado Por 5 reais Porque o jogo original Estava 200 Você está prejudicando A empresa que criou o jogo Vai falar que você nunca baixou Um jogo craqueado Um programa craqueado No seu PC Você está prejudicando A empresa Que criou isso Que você está baixando E craqueando Então assim, galera Usar Skin Changer É sim errado Porque é uma pirataria Pirataria é crime Só que a gente não pode Sair falando merda A gente não pode Sair atacando Xingando quem utiliza Skin Changer Porque eu tenho certeza Que você que está vendo esse vídeo E você que critica E ataca alguém Que utiliza Skin Changer Eu tenho certeza Que você já craqueou Alguma coisa Falar que você nunca colocou No Google Como baixar Sei lá Isso daqui Craqueado Você fez isso, mano Você já fez isso Alguma vez na vida Ou pelo menos Comprou um CD pirata Na feira Então é aquele erro Que ninguém tem o direito De falar nada Porque todo mundo já fez E também, pessoal Vamos pensar Que tem muita gente Que joga CSGO Que gosta de CSGO Que assiste os vídeos Do login Que assiste os meus vídeos Vê as minhas skins E sonha muito Em ter aquelas skins Só que não tem dinheiro, cara Porque é absurdo, mano Tem skin no CSGO Que custa mais de 5 mil reais Então não é qualquer um Que pode ter skin Então vamos pensar Pelo lado dessa criança Que só quer se divertir Com Skin Changer E tudo mais Por mais que seja errado Você nunca Nunca craqueou nada Eu utilizo softwares Craqueados Eu comprava CD Pirata na feira Um youtuber de CSGO Já papito Ele postou um vídeo Esses dias Falando sobre isso Que tinha muitos streamers Sendo atacados Por estarem utilizando Skin Changer E ele disse sim Que Skin Changer É errado E tudo mais Só que ele não disse Isso que eu tô falando Eu tenho certeza Que ele também Utiliza alguns softwares Craqueados Pra gravar os vídeos dele Ou pelo menos editar Então é isso, galera Eu espero que vocês Tenham entendido a minha mensagem Que atirei a primeira pedra Que nunca craqueou nada Que nunca comprou nada Pirata Mas que quem utiliza Skin Changer Tem em mente Que sim Em parte É errado Embora você não seja Prejudicando Nenhum player No competitivo No casual No jogo em si Você está prejudicando A Valve Mas vai ter aquele pessoal Que vai falar Mas eu não tô nem aí Pra Valve Porque a Valve Ela não tá nem aí Pro jogo É, sim Em parte Vocês estão certos Só que tem o pessoal Que cria Essas skins Que não tem Nenhuma ligação com a Valve E você que tá prejudicando Essas pessoas Eu não vou falar aqui Pra você parar De usar Skin Changer Ou não Vai da sua cabeça Vai da sua cabeça Quando eu comprava Jogo Pirata Eu sabia que eu tava Prejudicando a empresa Só que mesmo assim Eu tava nem aí E jogava mesmo E comprava mesmo E você não vai ser O super errado E o super escroto E o super do mal Por estar utilizando Skin Changer Não Isso não tem nada a ver Esse aqui foi um vídeo Esse aqui foi um vídeo diferente Um tipo de vlog Onde eu converso Aqui com vocês Sobre determinado assunto Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Diga nos comentários Foi legal Eu consegui transmitir A mensagem pra vocês Se vocês gostaram De me escutar E digam aí também Nos comentários Algum outro assunto Relacionado a CSGO Ou qualquer outra coisa Que vocês gostariam Que eu fizesse um vlog Aqui no canal Conversando com vocês E tentando transmitir Uma ideia A minha ideia Se você discorda de mim Ou se você concorda Só que de uma forma Um pouco diferente Eu quero também Que você diga Aqui nos comentários O que você pensa Sobre Skin Changer Porque é muito interessante Que você Que discorda de mim Ou você que concorda comigo Expresse sua opinião Nos comentários Cara É muito legal É muito saudável Essa conversa Onde escutamos todos os lados Então é isso aí galera Eu, Rian, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Se inscreva se você for novo E é isso aí Manos Até o próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri